Ação, Ralf Este é bom som Ares, let's go Logo que passo a porta da discoteca Bom som te toca O teu estilo é tão crazy, é tão bom Que está a me colhar Vamos direito para o VIP Encontro Ares com a Nadia E o DC já está vibra aqui So drink, so me, shake, drink, so me Normalmente eu ficaria sentado Mas hoje vou dançar Pois o DJ pôs um som que é tão bom Está a me chamar Tu cheiras bem Eu cheiro bem Então pra que dançar distante? Não esqueço, tu e eu Dançando com o ladinho assim Eu não vou dar passada Vamos dançar só mesmo assim É só um, dois, um, dois Bebe, é só um, dois Um, um, dois Bebe, é só um, dois O DJ está a tocar e o som está a bater E se me prometes, deixa-me dizer Que tu és a única mulher Aqui Com quem eu quero toda noite dançar Por favor não tenhas medo de agarrar Pois eu também não vou vacilar Pois pra mim Tu és a lua E eu pra ti Vou ser a estrela E nós vamos dançar Até a noite acabar O que era o que está a colhar Mas, baby, vamos lá Porque é só tu e eu Dançando com o ladinho assim Eu não vou dar passada Vamos dançar só mesmo assim É só um, dois Um, dois Bebe, é só um, dois Um, dois Bebe, é só um, dois Sem se aprender Bebe, é só um, dois Só um, dois A noite ainda não acabou Para nós Não liga a ninguém Finge que estamos A sós E quando quiser